A partir desse momento a putaria não tem fim, tá? Avisa pra tantos presentes Que esse dia nunca mais se esquecer DJ Erick JP Esse é o canal Só Bailão J-J-J-J-P J-J-J-J-J-P Hoje vai rolar lua, o fluxo de rua Não tem iluminação, o que ilumina é só a lua Farol piscando e o sarrando na sua bunda 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 Não tem iluminação, o que ilumina é só a lua Farol piscando e o sarrando na sua bunda Farol piscando e o sarrando na sua bunda Não tem iluminação, o que ilumina é só a lua Ela tá com um mar na xerê Que eu tô com o tesão no peru Ela tá com um mar na xerê Que eu tô com o tesão no peru Ele que A partir desse momento a putaria começou, hein Será um ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí porque vai começar o fundo sim Toca na, toca na, toca na, toca na, toca na, toca na, tocaira Toca na, toca na, toca, toca na, toca na, toca na, toca na Solta, solta a porra do play que a partir de agora é mais uma exclusividade dele E DJ Eric JP Quer lançar métrica novidade? Acesse aí, só bailão